Muita fé em Deus, de Osasco pro mundo, é o menor M.E.R. Olha, aonde nóis chegou, valeu a fera em esperar Quanto era pena sonho, hoje eu podevo desfrutar A favela puxa o bonde, é só menor disposição Crescido veio da lama, maloqueiro, sangue bom Ele cantou a quebrada com o seu talento raro E foi se destacando, guerreiro mente blindado Girou o comentário na banca do sagabundo E até a semana só, não me ver desbravando o mundo Desculpa por todas as mancadas, se deixei a desejar Prometo ser diferente, chegou minha vez de brilhar Só Deus sabe o quanto eu já sofri E tudo que a gente passou Obrigado minha coroa, eu te amo Olha, aonde nóis chegou Valeu a pena esperar Onde era pena sonho, hoje podemos desfrutar O dinheiro eu não me corrompi, faço grana com a voz Eles podem errar, quem não pode errar é nóis Passei por cima de ninguém pra obter o meu sucesso Forte abraço, parceiro Nós é o certo pelo certo Só Deus sabe o quanto eu já sofri E tudo que a gente passou Obrigado minha coroa, eu te amo Olha, aonde nóis chegou Valeu a pena esperar Onde era pena sonho, hoje podemos desfrutar Olha, aonde nóis chegou Valeu a pena esperar Onde era pena sonho, hoje podemos desfrutar Vamos, 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 vamos